O assunto agora é a abertura do Natal de Joinville, norte do estado. O evento levou mais de 38 mil pessoas para assistir o espetáculo, que encantou quem esteve presente na noite de domingo. O clima natalino já toma conta de Joinville. Não importa se era adulto ou criança, as mais de 38 mil pessoas que estiveram presentes na noite de ontem em frente à prefeitura puderam se emocionar com o espetáculo Cartas de Natal. O espetáculo foi preparado especialmente para o evento e teve música, dança e teatro. Um enredo, embalado por 80 vozes cantando com as natalinas, conduziu o público por um mundo mágico em que os duendes Chinec e Chimia, com a ajuda da menina Francisca e do Jacaré Fritz, tiveram como missão consertar a fábrica encantada de Natal para que as luzes fossem acesas. Jesus foi lembrado no espetáculo com a encenação em presépio vivo. Uma cascata de fogos surpreendeu o público e o bom velhinho surgiu na sacada com a mensagem de paz. Serão 48 dias de atrações com ruas e praças do centro de Joinville decoradas com temas natalinos. E é claro, terá carrossel, terá também a patinação no gelo e o que não podia faltar, a casa do Papai Noel. Milhares e milhares de famílias aqui presentes. E agora começa uma programação toda especial na nossa cidade. As praças da região central de Joinville se transformaram em espaços decorados e temáticos. Na fábrica de sonhos está a residência oficial do Papai Noel, aberta a visita à neve, vai fazer toda a diferença nesse local, alegrando a todos. Já a fábrica das brincadeiras, há vários brinquedos gigantes com ambiente lúdico, criativo e mágico. A economia também aquece, já que além dos visitantes locais, o Natal de Joinville está inserido no roteiro turístico das festas de fim de ano da região. Belo espetáculo.